Leitura da Bíblia na Ordem Sequencial por Neuza Baldini Você estará ouvindo agora a leitura do dia 23 de fevereiro Deuteronômio, capítulo 16 As três festas Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos Guarda o mês de Abib e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus Porque no mês de Abib o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus Ovelhas e vacas no lugar que o Senhor escolher para lhe fazer habitar o seu nome Nela não comerás levedado Sete dias nela comerás pães asmos, pão de aflição Porquanto apressadamente saíste da terra do Egito Para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito Todos os dias da tua vida Fermento não aparecerá contigo por sete dias em todos os teus termos Também da carne que matares à tarde no primeiro dia Nada ficará até amanhã Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus Senão no lugar que escolher o Senhor teu Deus para fazer habitar o seu nome Ali sacrificarás a Páscoa à tarde ao pôr do sol ao tempo determinado da tua saída do Egito Então acoserás e comerás no lugar que escolher o Senhor teu Deus Depois sairás pela manhã e irás às tuas tendas Seis dias comerás pães asmos E no sétimo dia é solenidade ao Senhor teu Deus Nenhuma obra farás Sete semanas contarás desde que a foice começar na Seara Começarás a contar as sete semanas Depois celebrarás a festa das semanas do Senhor teu Deus O que deres será tributo voluntário da tua mão Segundo o Senhor teu Deus te tiver abençoado Depois celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus O que deres será tributo voluntário da tua mão Segundo o Senhor teu Deus te tiver abençoado E te alegrarás perante o Senhor teu Deus Tu e teu filho e tua filha e teu servo e tua serva E o levita que está dentro das tuas portas E o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão no meio de ti No lugar que escolher o Senhor teu Deus Para ali fazer habitar o seu nome E lembrar-te-ás de que foste servo no Egito E guardarás estes estatutos e os farás A festa dos tabernáculos guardarás sete dias Quando colheres da tua eira e do teu lagar E na tua festa te alegrarás Tu e teu filho e tua filha e teu servo e tua serva E o levita e o estrangeiro e o órfão e a viúva Que estão das tuas portas para dentro Sete dias celebrarás a festa do Senhor teu Deus No lugar que o Senhor escolher Porque o Senhor teu Deus te há de abençoar Em toda a tua colheita Em toda a obra das tuas mãos Pelo que te alegrarás certamente Três vezes no ano Todo varão entre ti Aparecerá perante o Senhor teu Deus No lugar que escolher Na festa dos pães asmos E na festa das semanas E na festa dos tabernáculos Porém não aparecerá vazio perante o Senhor Cada qual conforme o dom da sua mão Conforme a bênção que o Senhor teu Deus te tiver dado Deveres dos juízes Juízes e oficiais Porás em todas as tuas portas Que o Senhor teu Deus te der Entre as tuas tribos Para que julguem o povo com juízo de justiça Não torcerás o juízo Não farás acepção de pessoas Nem tomarás suborno Porquanto o suborno cega os olhos dos sábios E perverte as palavras dos justos A justiça Somente a justiça seguirás Para que vivas e possuas em herança A terra que te dará o Senhor teu Deus Não plantarás nenhum bosque de árvores Junto ao altar do Senhor teu Deus Que fizeres para ti Nem levantarás estátua A qual o Senhor teu Deus aborrece O castigo da idolatria Deuteronômio capítulo 17 Não sacrificarás ao Senhor teu Deus Boi ou gado miúdo Em que haja defeito Ou alguma coisa má Pois abominação é ao Senhor teu Deus Quando no meio de ti Em alguma das tuas portas Que te dá o Senhor teu Deus Se achar algum homem ou mulher Que fizer mal aos olhos do Senhor teu Deus Traspassando o seu conserto Que for E servir A outros deuses E se encurvar a eles Ou ao sol Ou a lua Ou a todo o exército do céu O que eu não ordenei E se for denunciado E o ouvires Então bem o inquirirás E eis que sendo verdade E certo Que te fez tal abominação Em Israel Então levarás o homem Ou a mulher Que fez este malefício As tuas portas Sim O tal homem Ou mulher E os apedrejarás Com pedras Até que morram Por boca de duas ou três testemunhas Será morto O que houver De morrer Por boca de uma só testemunha Não morrerá A mão das testemunhas Será primeiro contra ele Para matá-lo E depois a mão de todo o povo Assim tirarás o mal Do meio de ti Consulta dos sacerdotes Quando alguma coisa Te for dificultosa Em juízo Entre sangue E sangue Entre demanda E demanda Entre ferida E ferida Em negócios E pendências Nas tuas portas Então te levantarás E subirás Ao lugar Que escolher O Senhor Teu Deus E virás E virás Aos sacerdotes Levitas E ao juiz Que houver Naqueles dias E inquirirás E te anunciarão A palavra Que for do juízo E farás Conforme o mandado Da palavra Que te anunciarão Do lugar Que escolher o Senhor E terás cuidado De fazer Conforme Tudo o que te ensinarem Conforme o mandado Da lei Que te ensinarem E conforme o juízo Que te disserem Farás Da palavra Que te anunciarem Te não desviarás Nem para a direita Nem para a esquerda O homem Pois Que se houver Soberbamente Não dando ouvidos Ao sacerdote Que está ali Para ouvir Ao Senhor Teu Deus Nem ao juiz O tal homem Morrerá E tirarás O mal De Israel Para que todo o povo O ouça E tema E nunca mais Se em soberbeça A eleição E os deveres De um rei Quando entrares Na terra Que te dá O Senhor Teu Deus E a possuíres E nela habitares E disseres Porém sobre mim Um rei Assim como tem Todas as nações Que estão em redor De mim Porás Certamente Sobre ti Como rei Aquele Que escolher O Senhor Teu Deus Dentre Teus irmãos Porás Rei Sobre ti Não poderás Por homem Estranho Sobre ti Que não seja De teus Irmãos Porém Não multiplicará Para si Cavalos Nem fará Voltar O povo Ao Egito Para multiplicar Cavalos Pois o Senhor Vos tem dito Nunca mais Voltareis Por este caminho Tão pouco Para si Multiplicará Mulheres Para que o seu coração Se não desvie Nem prata Nem ouro Multiplicará Muito para si Será também Que Quando se assentar Sobre o trono Do seu reino Então escreverá Para si Um traslado Desta lei Num livro Do que está Diante dos sacerdotes Levitas E o terá Consigo E nele Lerá Todos os dias Da tua vida E o terá Consigo E nele Lerá Todos os dias Da sua vida Para que aprenda A temer Ao Senhor Seu Deus Para guardar Todas as palavras Desta lei E estes estatutos Para fazê-lo Para que o seu coração Não se levante Sobre os seus irmãos E não se aparte Do mandamento Nem para a direita Nem para a esquerda Para que prolongue Os dias Do seu reino Ele e seus filhos No meio De Israel A herança E os direitos Dos sacerdotes E dos levitas Deuteronômio Capítulo 18 Os sacerdotes Levitas Toda tribo De Levi Não terão Parte Nem herança Em Israel Das ofertas Queimadas Do Senhor E da sua herança Comerão Pelo que não Terão herança No meio De seus irmãos O Senhor É a sua herança Como lhe tem dito Pelo que não Terão herança No meio De seus irmãos O Senhor É a sua herança Como lhe tem dito Este pois Será o direito Dos sacerdotes A receber do povo Dos que sacrificarem Sacrifício Seja boi Ou gado Miúdo Que darão Ao sacerdote A espádua E as queixadas E o bucho Dar-lhe-ás As primícias Do teu cereal Do teu mosto E do teu azeite E as primícias Da tosquia Das tuas ovelhas Porque o Senhor Teu Deus O escolheu De todas As tuas tribos Para que assista A servir No nome Do Senhor Ele e seus filhos Todos os dias E quando vier Um levita De alguma Das tuas portas De todo Israel Onde habitar E vier Com todo o desejo Da sua alma Ao lugar Que o Senhor Escolheu E servir No nome Do Senhor Seu Deus Como também Todos os seus irmãos Os levitas Que assistem ali Perante o Senhor Igual porção Comerão Além das vendas Do seu patrimônio As abominações Das nações São proibidas Quando entrares Na terra Que o Senhor Teu Deus Te der Não aprenderás A fazer Conforme As abominações Daquelas nações Entre ti Se não achará Há quem faça Passar pelo fogo Seu filho Ou a sua filha Nem adivinhador Nem prognosticador Nem agureiro Nem feiticeiro Nem encantador De encantamentos Nem quem consulte Um espírito adivinhante Nem mágico Nem quem consulte Os mortos Pois todo aquele Que faz tal coisa É abominação Ao Senhor E por estas abominações O Senhor Teu Deus As lança Fora De diante De ti Perfeito Serás Como o Senhor Teu Deus Porque estas nações Que há de possuir Ouvem os prognosticadores E os adivinhadores Porém A ti O Senhor Teu Deus Não permitiu Tal coisa A promessa De um grande profeta O Senhor Teu Deus Te despertará Um profeta No meio de ti De teus irmãos Como eu A ele Ouvireis Conforme tudo Que pediste Ao Senhor Teu Deus Em Oreb No dia Da congregação Dizendo Não ouvirei Mais A voz Do Senhor Meu Deus Nem mais Verei Este grande Fogo Para que não Morra Então O Senhor Me disse Bem falaram Naquilo que disseram Eis que lhes Suscitarei Um profeta No meio De seus irmãos Como tu E porei As minhas palavras Na sua boca E ele lhes Falará Tudo o que Eu lhe ordenar E será Que qualquer Que não ouvir As minhas palavras Que ele falar Em meu nome Eu o requererei Dele Porém o profeta Que presumir Soberbamente De falar Alguma palavra Em meu nome Que eu lhe não Tenho mandado Falar Ou O que falar Em nome De outros Deuses O tal profeta Morrerá E se disseres No teu coração Como conheceremos A palavra Que o Senhor Não falou Quando o tal Profeta Falar Em nome Do Senhor A tal palavra Se não cumprir Nem suceder Assim Esta É palavra Que o Senhor Não falou Com soberba A falou O tal profeta Não tenhas Temor Dele Amém Você terminou De ouvir A leitura Do dia 23 de fevereiro Você ouviu Os capítulos Dezesseis Dezessete Dezoito Do livro De Deuteronômio Eu espero Você na próxima Gravação Que será O dia 24 de fevereiro Continue ouvindo A leitura Da bíblia Na ordem Sequencial Por Neuza Baldini Obrigada Por você Nos ouvir Deus te abençoe E que amanhã Estaremos Gravando A leitura Do dia 24 de fevereiro Um abraço Fique com Deus Um abraço Dezesseis 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 Obrigado.